e salve rapaziada bicho surto como é que vocês estão beleza galera é o seguinte tem um pessoal que tem perguntado algumas coisas básicas mas tem perguntado às vezes é o cara que tá começando agora né às vezes é um cara que que nunca fez não sabe porque assim né a galera que já tá milhando aí no hobby e tal às vezes quando cai uma perguntinha uma perguntinha bem simples às vezes a pessoa não faz questão de responder isso aí já respondi milhões de vezes cara mas todo dia tá entrando uma galera nova todo dia tem um cara que às vezes vê ou vê o aquário de um abençoado lá vai tome like e começa a seguir o cara aí veio outro aquário de outro cara lá tome like e começa a seguir né e aí o cara faz uma pergunta os caras não responde ou responde de qualquer jeito então tem duas perguntas galera que o pessoal me fez que foram é de várias pessoas a mesma pergunta né então eu vou tentar dar uma simplificada aqui tá galera mas eu não vou falar que é o que acontece de modo geral eu não vou falar assim ó é dessa forma que faz ou é dessa forma que acontece não eu vou falar da maneira galera que eu faço no meu aquário ou ou experiências que eu tive no meu aquário experiências minhas então tá galera tá não é que tem que ser dessa forma beleza deixar bem claro que nós vou falar mas você falou que é assim não não é que assim eu eu fiz no meu aquário assim deu certo beleza primeira coisa bomba de circulação galera quem que não sabe tem gente que não sabe galera bomba de circulação essa bombinha azul que tem aqui uma aqui e outra aqui o nome já fala bomba né de circulação de circular o que que ela vai fazer galera ela vai fazer a movimentação da água dentro do aquário tocar dançando aqui a movimentação tem gente que usa a bomba de circulação para que um pouquinho mais para baixo direcionada por substrato não muito porque se você direcionar bomba é muito substrato ela vai começar a empurrar o substrato para o outro lado e se você colocar uma de lá vai empurrar para cá ou seja vai criar uma uns buracos no meio do substrato que que é isso é a força da bomba de circulação que estava direcionada naquele lugar então você tem que ir regulando eu nunca coloquei a bomba de circulação então você coloca num ponto liga ela e deixa aí você vai ver começou a fazer um buraco no substrato muda ela entendeu a fez outro buraco levando um pouquinho ela ficou muito alto abaixo um pouquinho ela aqui eu uso ela de forma o que não muito direcionada para baixo para não ficar um buraco no substrato mas de modo que ela consiga varrer o meu substrato a bomba de circulação eu uso aqui para isso para varrer o meu substrato porque quando eu faço alimentação fica aquele dejeto né aquele monte de bagaceira que a sujeira no fundo aqui que faz a bomba de circulação ela faz esse movimento né e leva a sujeira para cima que manda para a bota central lá que vai funcionar que faz a filtragem tá então eu uso duas porque duas tá não há necessidade de duas tá galera não há uma só da conta porém ela vai demorar muito mais tempo para fazer a limpeza duas ela já faz essa movimentação na água e a sujeira vai com o santo tipo meia eu alimento meia hora a minha água tá desse jeito limpinha meia hora se eu deixar só com uma funcionando ela vai demorar um pouco mais para limpar o aquário para ter uma visibilidade legal essa é a função tá tem gente que usa bomba de circulação direcionada para flor da água aqui ó pra quê pra fazer essa movimentação zinho aqui galera sei se vocês estão conseguindo ver ó tem uma aqui e tem uma desse lado aqui isso é do cano de subida do recal eu deixo ele bem na flor da água porque porque com a força da água que vem do recal ela faz esse movimento na água e isso oxigena a água faz a oxigenação da água tá quem não tem esse sistema e que que ele faz ele pega e vira a bomba de circulação para cima para ela fazer este movimento e aí oxigena faz a oxigenação na água beleza então a bomba de circulação ter essas essas duas funções aí uma o cara direciona para limpar o substrato que é o meu caso para sempre ficar limpinho e rápido que eu tenho duas ou outro pessoal gira para cima para fazer oxigenação da água o cara que tem um aquário muito grande e bem largo e tá cheio de enfeite vamos por o cara tem tronco o cara tem umas caveiras o cara tem um monte de coisa dentro que que acontece quando você alimenta nessas partezinhas onde fica o tronco onde fica os enfeites vai acumulando sujeira acumulando 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 sujeira entendeu isso aí uma hora pode dar um pico de amônia pela pela é a corte é pela grande concentração de sujeira que ficou lá tá e o que que acontece aí o cara tem que colocar mais de uma ou mais de duas bombas de circulação apontada naqueles ponto cego aonde fica sujeira então entenderam mais ou menos mais ou menos isso aí o cara tem um aquário grande tem que ter um troncão e fica sempre sujeira em volta dele o cara vai colocar a bomba numa ponta outra bomba da ponta e outra bomba fazendo um triângulo aí ela vai fazer isso aqui ó e nunca vai ficar sujeira acumulada entendeu sempre a sujeira vai indo pra bota entendeu por isso que nós a jumbista né não vou falar nós não senão eu começo a falar de muita gente só eu melhor né eu eu uso substrato fininho aqui por quê porque quando eu alimento a sujeira fica na na assim em cima do substrato e não afunda então com a força da da bomba de circulação ela faz essa limpeza tem gente que usa aquelas pedra de seixo várias pedras grandes né fica forrado de pedra assim é bonito só que entre elas assim ó fica aquele acúmulo de sujeira enorme ou o cara tem um substrato com agronometria grande vamos supor dois três aí fica umas cavidades assim ó aí enche de sujeira aí o cara tem que ficar fazendo sinfonagem lembra aquele negócio aí fica lá limpando o substrato isso é sinfonagem o cara tem 10 mano essa trabalheira pra fazer sinfonagem você é louco boy o que faz mano mete um substrato fininho top pode ser da emibreda que é o que eu tenho aqui é o terracota da emibreda que eu tenho tem um outro que é parecido com com terracota só que não é da emibreda mas é terracota tem areia de piscina mano tem várias que é fininha assim tudo serve tá muito ah tá vou dar um toque também galera se você tem um substrato muito fininho também olha só se você coloca a bomba muito embaixo quando os peixes grandes saem assim bagaçando faz aquela névoa né de areia e isso entra dentro daquela bomba ali ó isso com o tempo o impeller vai travar entendeu uma hora o impeller vai travar e você vai ter que tirar a bomba desmontar ela todinha né tira uma parte tira outra tira o eixo né tira o eixo não tira a hélice ela é feita de louça aí você vai tirar um varãozinho que é feito de louça em cada ponta desse varãozinho tem uma borrachinha nunca perde essa borrachinha senão já era bomba entendeu aí você limpa a monta de novo ela vai funcionar só que com o tempo se ficar entrando sujeirinho direto se ela tiver muito baixa uma hora aquela parte do lima vai ficar todo bagaçado vai arranhar todo por dentro ela não vai funcionar mais então fica uma dica não coloca muito perto do substrato não também tá então coloca mais ou menos uma altura que você vê que é razoável que nem aqui ó aqui ela tá o que tá um vai quatro dedos assim ó do aquário para baixo a bomba direcionada assim quando os peixes fazem essa movimentação a substrato ele sobe um pouco mas não o suficiente para alcançar a bomba às vezes alcança porque olha o tamanho dos monstros aqui não tem jeito esses bichos aqui quando saem numa carreira acima sobe mesmo o baguinho entendeu mas aí você desmonta com cuidado vê as borrachinhas certinho monta porque ela funciona suave entendeu beleza entendeu então sobre a bomba de circulação é mais ou menos isso aí galera não tem segredo tem cara que inventa um monte de coisa aí uma bomba de circulação entendeu é para circular água o efeito dela eu tenho aquela outra ali que aquelas que faz borbolinha né tá soltando aquelas borbolinha lá mas é que ela é ligada no meu ozônio então quando o ozônio liga ela liga também fica soltando já o ozônio na água ali beleza show de bola a outra pergunta o pessoal tem perguntado bastante sobre a introdução de peixe galera a introdução de peixe não tem o que fazer galera não tem assim o jeito correto eu já fiz vários vídeos falando sobre isso já já falei mas eu vou falar de novo agora de modo bem bem assim na real apesar de toda vez que eu falo na real né mas vai ser real de novo o que que acontece galera não tem jeito se você tem um aquário grande você tem pouco peixe você vai fazer uma introdução meu é a mesma coisa de você entrar na festa que está todo a festa do preto e branco aí você chega de vermelho lá pagando de gatão tem como não olhar falar a verdade é a mesma coisa semana você vai botar um peixe diferente aqui é que você bateu na água os sensores do peixe já acusou que tem tem alguma coisa nova ali entendeu aí todo mundo vai querer se aproximar para ver o que que é aquilo só que acontece como o peixe é novo naquele ambiente se chega um monstro desse perto ele vai querer fugir vai assustar porque é um ambiente novo que que é isso aqui entendeu ele vai fugir quando o peixe foge já dá o instinto de caça de predação aí os peixes já na hora já identifica opa comida aí os peixes vai pra cima você tá entendendo então não tem jeito introdução é sorte é sorte tem alguns macete zinho que a galera faz que eu vou falar não fala galera vou falar que eu faço que às vezes dá certo vamos lá a primeira delas quando eu vou introduzir um peixe o que que eu faço eu alimento antes de introduzir mas não tem nada a ver que o peixe tudo que você colocar novo cheiro novo todo mundo vai vir para cima só se você colocar um peixe grande junto com os peixes ele não vai fugir vai ficar lá só que todo mundo vai querer ver quem que tá ali então às vezes tem um rango a rabo ali por questão de um ficar muito próximo do outro então né tem aquele sai para lá eu alimento antes porque quando você alimentar antes o cheiro da água já vai estar todo todo bagaçado então não dá não vai dar mais para discernir quem tá entrando novo porque vai estar tudo cheiro diferente você tá entendendo é mais ou menos isso então eu alimento antes aí tá todo mundo de barriga cheia aí eu vou e joga o peixe lá dentro os outros vai vir para cima lógico vai vir para cima vai lá conhecer porque opa esse cara nunca vi mas até então o pessoal tá de ó barriga cheia galera tá de barriga cheia entendeu então a probabilidade de predação é pequena que tá todo mundo de barriga cheia o cara vai querer para cima de alguém agora se tá todo mundo eu não fiz alimentação né tá todo mundo com fome aí você vai fazer uma introdução além do cheiro novo e além do instinto predatório dos peixes a probabilidade de dar ruim é bem maior você tá entendendo então essa é uma dica segunda dica tem gente que quando vai fazer a introdução o que que eles fazem ele não faz a introdução só de um peixe ele já faz mais de um coloca dois três peixes vamos supor um exemplo tá um exemplo galera eu vou fazer uma introdução de um oscar né meu vai chamar atenção é peixe novo aí o que que eu faço eu vou lá e compro umas três quatro tilápia são peter aí eu vou aí as três tilápia são peter e joga o oscar ver da atenção ficar em só nenhum peixe no oscar vai ficar na atenção de quem dos quatro né vai ter as três tilápia mas o oscar que vai chamar a atenção de todo mundo aí vai ficar aquele negócio lá aquela aquela confusão ali então a probabilidade de dar ruim também é um pouco menor você tá entendendo não é que funciona já funcionou aqui quando eu tinha a galera que que era era os peixes era menor né agora agora grande não tem como se eu vou introduzir um peixe grande eu vou ter que comprar mais três grandão para enfiar então não vira pra mim não vira mais então o que eu uso aqui hoje é alimentar antes de fazer a introdução tá isso que eu faço e funcionou para mim mano tem que ser na real na real mesmo você tá entendendo então é isso que eu faço galera falei da bomba de circulação para vocês que é uma coisa simples né simples e você regula da maneira que você quer se você quer oxigenar a água se você quer limpar o substrato enfim você que escolhe se quer mais rápido quer mais devagar introdução é sorte vai velho gostou de um peixe é compatível com a fauna bota lá e vendo que dá o que eu vou falar e eu vou falar você tem um cintrinela não tem nada a ver com a sua forma não tem mesmo mas deu certo aí foi presente na galera não presente não dá para né falar se o cara já vem com presente aí já se pensa não dá para me colocar na quadra que tá não beleza vou colocar o que tá aí o bicho tá crescendo olha o tamanho daquele cookie dele velho tá aí tá top mano eu gosto dele agora curtido curto ele demais não vai ficar aí o laranjão beleza galera é isso aí aproveitando a situação bora alimentar os bichos que eles estão com fome e eu quero ver os bichos comer eu gosto de alimentar esses bichos para ver a a como que é o frenesi mas depois que eu vi esse cara falar frenesi eu achei top saiu é top toda ela olha eu dei like quando ele falou frenesi eu falei vai tomar um like só ficar nesse frenesi tome like entendeu show de bola show de bola vou pegar aqui o pratinho e o rock galera manjupita daquela ainda hein daquela tá congelado eu vou descongelando as porções e voltando galera de quando eu tô gravando vídeo já tá ficando no frenesi e a maioria das alimentações é de manjuba velho os cara que falam que manjuba tava matando os beijos já era para a galera que tem morrido umas par já né na verdade mas tá aí ó não sei se eu tô dando sorte ou as manjuba dos caras era zoada pera aí galera deixa eu abrir isso aqui deixa eu abrir porque vou jogar aqui rapidinho e aí e aí e aí e aí e aí e agora ó a micropeldos agora eu vou ver um peixe aqui quase foi debaixo do sofá na pessoa se fica manjuba debaixo do sofá fica achando peixe a mulher e a cedo louco minha mulher fica brava e aí e ao pronto vindo para comer ó é que eu não consigo é que eu fico alimentando e às vezes eu falar comeu né pegou e às vezes eu não consigo ver ele comendo eita agora essa bichona que tá comendo tá dá até gosto viu é gostoso bicho é gostoso galera quando você vai alimentar e você vê os bichos comendo assim sem miséria oh miserável eu gosto velho eu gosto quando essa essa aqui não tava comendo tava meio chateadinho né porque ela tava tava só no vivo eu falei mano esse peixe não se não comer velho é chato o peixe dessa dessa magnitude aí ficar comendo só só vivo né eita o barramonde foi disputar com a cachorra e perdeu é que a cachorra que dessa completa ela tá ela tá bem maior que o que o barramonde e a traíra a traíra pegou um pedacinho o e ela veterinarou pegou o pedaço agora Kṛṣṇa eu vou agarrar a mão de comer, ó, tá vendo? Vai, fia, vem pegar aqui, senão você... não vai sobrar pra você. Deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. É que quebrou essa tampinha menor aqui, igual essa daqui, desse lado aqui. Aí tá com acrílico aqui. Ó, só com acrílico, porque ele é grandão, tá vendo? Aí, eu joguei pra ela. Opa, vamos ver se ela vai pegar. Pegou. É louco. Segundo o tamanho da... A boca da barramundi, ela parece ser pequenininha, mas ela faz um funil, velho. Ela faz um funil, dá aquela sugada, coisa linda. Eu não vi se o pacamã comeu. Difícil o pacamã não comer, né? Vamos ver se ele vai... Depois eu vou ter que dar uma olhada na... Olha, a cachorrinha que ela tá comendo, que é lindo, viu? Que lindo de se ver. Deixa eu ver se eu jogo mais. Eu queria ver o Proto pegar de novo. Acho que o Proto pegou só um. Opa, opa, opa. Vamos ver se vai cair aqui perto da boca do Proto, ó. Olha, olha, mano. Ó. Putz, mano. Não ouviu. Vai lá, vamos ver se vai pegar. Vamos ver, vamos ver. Vem, Proto, vem. O Proto também enxerga ruim pra caramba, né? E mais por sensor, né? Então é isso aí, galera. Videozinho explicando aí. Espero que a galera que tem me perguntado aí, tomara que eu tirei todas as dúvidas aí, de modo geral, né? E aproveitei também pra alimentar os bichos aí, que eu curto demais alimentar os bichos. Acho da hora, mano. É mais gostoso ainda quando você alimenta e vê todos comendo, né? É legal. Você vê que, mano, os bichos estão, ó. Todo mundo gordo, todo mundo com a cor bonita. Água boa, aquário bom. Isso é bacana, galera. Isso é bacana. Eu fico contente com isso, né? Qual aquarista que não fica, né, galera? Tem gente que fala muito, né? Que nem assim. O sistema que eu uso aqui é o sistema de lotação. Todo mundo sabe que é bastante peixe concentrado no único lugar. Enfim, eu amo lotação. Acho top demais a variedade de peixe, peixes exóticos, né? Eu acho muito top. Tem cara que, às vezes, vai lá e tá, metralha, 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 o bicho surto, falando que os peixes estão judiados, é isso, é aquilo. Mas, judiado não tem como, né, galera? Só pela cor, pelo crescimento dos peixes, pelas desovas que eu já tive aí dentro do aquário. Isso é sinal que tá tudo legal, né? Uma outra coisa que o pessoal fala, tá bem? Vou cair em escama aqui em cima do sofá. O pessoal fala muito, é que aquário que tem a raia é um aquário bom, né? Porque diz que a raia é bem sensível aos parâmetros, né? Se os parâmetros não tiver legal, vai tombar rapidão. Então, se você tem a raia no aquário, é sinal que a água, ela não tá ruim. Beleza, galera? Tamo junto, é nóis e valeu! Ah, galera!